Boa tarde Piazzaro, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E hoje eu vou gravar esse vídeo, eu sei que vai ter coach de finanças aí Que vai falar, ele tá errado, você não deve fazer isso, lá 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 Mas é a real, é assim que o mundo funciona, é assim que os adultos vivem Construa o seu patrimônio, quanto mais jovem você for, melhor pra você começar Já falei aqui que vocês tem que estudar sim, que vocês tem que fazer faculdade sim Ah, o Bill Gates não fez faculdade, o Elon Musk não fez faculdade O Mark Zuckerberg não fez faculdade, cara, vocês estão falando a exceção da exceção Na regra você tem que fazer faculdade sim A menos que você vai inventar o próximo iPhone, que você vai colocar foguete pra voar Ou que você vai inventar a próxima grande rede social Você tem que fazer faculdade sim, tá bom? Mas sobre construir o seu patrimônio Construir um patrimônio é o que vai te dar lastro É o que vai te garantir no futuro Cara, você foca aí, ó Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre minha casa, minha vida Que tá dando uma ótima oportunidade Compre um primeiro apartamentinho Ah, mas o apartamento é longe Ah, mas é numa localização que eu não gosto Ah, mas isso, ah, mas aquilo Cara, compra, começa a construir o teu patrimônio Ah, eu pego ônibus, eu não preciso de carro, não sei o que e tal Cara, ter carro, não ter carro é uma escolha muito pessoal sua Eu tenho carro desde que eu tenho 18 anos de idade Eu já trabalhava Meus pais me deram o meu primeiro carro financiado E eu terminei de pagar ele E já faz aí 12, 13 anos que eu tenho carro Já tive vários carros Ah, e com certeza é uma coisa que eu gosto de ter E eu tenho carro hoje em dia sim Ah, apartamento, carro Comprar ações, comprar fundos imobiliários Ah, investir no LCI, no LCA, num CDB Começa com pouco, começa com o que você tem Ah, consigo colocar 50 reais agora Consigo colocar 100 reais daqui uma semana Eu vou fazer uma taxa de garçom aqui E vou investir essa grana Eu vou fazer uma diária de alguma coisa E vou investir uma grana Eu vou fazer alguma coisa, uma rendinha extra E vou investir essa grana também E comece a construir o seu patrimônio Isso vai te dar lastro Cara, quando você senta numa mesa E você é o cara que não tem bem nenhum Que não tem patrimônio nenhum Que não tem lastro nenhum Cara, é uma situação desconfortável de se viver Entendeu? Então, não fiquem nessa de não compre nada Alugue tudo De não tenha carro, anda de Uber Não faz faculdade porque não precisa Não trabalha CLT Porque quem trabalha CLT É otário, esse tipo de coisa Não Tá bom, se você puder empreender, empreenda Se você puder fazer algumas coisas, faça Mas aqui eu tô falando pra regra geral Pra grande maioria Então, meu toque de hoje Minha dica é construir o seu patrimônio sim Quer ver o meu curso de investimento? Um curso de investimento diferenciado? Um curso com a minha curadoria Com as minhas palavras Gravado por mim Editado por mim Feito inteiramente por mim Link aqui na descrição do vídeo Me segue lá no Instagram Arroba Iago Driver Valeu, tchau, tchau